Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre um box aqui do America Express Gold do Santander, sendo idade pra sempre, vitalício. Vocês estão vendo aqui um cartão Gold do Santander e esse cartão eu cancelei ele devido a tentativa de fraude na Amazon.com, aquela época que estava rodando aí, várias tentativas de fraude, eu deixei cancelado esse cartão correndo, né? Não houve a fraude e eu pedi um novo, e aí eu quero mostrar pra vocês abrindo aqui esse cartão pra que vocês conheçam, tá certo? De antemão, eu vou abrir aqui com vocês, vou puxar aqui esse lacre, né? Aqui fala pra puxar de cima pra baixo, né? Então nós vamos fazer isso, pra que vocês vejam direitinho, eu vou deslacrando aqui, ó. Pá, 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 ó. Vamos, eu quero fazer bem certinho pra vocês verem como que eu vou deslacrar aqui. Então, ó, só que eu tenho que tomar cuidado com o cartão que tá aqui dentro. E é mais ou menos, é esse modelo que tá aqui na mesa, né? Então, deixa eu ver se... aqui, ó. Então você abre de cara, ó, abri com vocês, ao vivo, hein? Aí tá isso aqui, ó, baixa o aplicativo Amex, né? Que é um aplicativo diferente, não é no Way, tá? Ele não tem a utilidade do Way. Santander.com.br barra Santander traço Amex, tem as informações deste cartão. E aqui tem esse material, deixa eu tirar isso daqui também, pra vocês verem. Aí tá lá, Amex, bem bonita essa parte aqui, né? América Express Santander, uma parceria pensada pra você viva essa experiência única. América Express, não viva a vida sem seu. Não viva a vida sem o seu América Express Gold Car. E aí atrás, essas informações. Agora, aqui na frente, quando você abre o encarte, ele mostra benefício da América Express, mais conveniência para o seu dia a dia, tem acesso a parceiros benefícios seguros, além de descontos especiais. O programa de pontos a cada um dólar acumula 1,2 pontos que nunca expiram no programa Esfera. E tem acesso também a parceiros exclusivos no Membership e Awards. Conforme conforto e tranquilidade, seu cartão não possui o limite pré-estabelecido. Mas não é verdade, o limite aqui é 8 mil reais só que eles mandaram, tá? E logo aqui tá o cartão. Agora aqui, deixa eu ver se houve alguma mudança. Eu quero ser o primeiro, lógico, né? Deixa eu ver se teve mudança. Nenhuma mudança, é exatamente o mesmo cartão. Então, eu vou deixar esse aqui e esse eu vou guardar aqui, porque é exatamente o mesmo cartão, tá? Então, o que vai acontecer? Esse cartão aqui, deixa eu arrancar aqui para vocês verem. Então, só para vocês saberem, esse cartão vem assim, tá vendo? Ele é esse modelo aqui, ó. É esse cartão aqui. O Danilo tá dando um zoom para vocês. Esse daqui é o encarte. Eu vou deixar aqui o encarte aqui, para ficar assim, ilustrando. E esse é o cartão America Express Gold Card do Santander. O limite desse cartão é 8 mil reais. Mas a pontuação dele é 1.2 a cada 1 dólar gasto, que nunca expiram através do Membership, Rewards e Esfera, né? Então, ele passa os pontos para o Esfera direto, mas tem os parceiros Membership que também aceitam a pontuação desse cartão, tá? Vai ligar na Esfera, por exemplo, e transferir para o Bonvoy, por exemplo, né? Um exemplo, tá? De pontos para o Bonvoy. Bem, o que mais que tem no aplicativo Amex eu vou mostrar para vocês? Essa tela que vocês estão vendo é a tela principal do aplicativo, tá? Dá uma olhadinha. Aí você observa que ele tem lá a opção consultar cartão online, que é gerar um cartão virtual. Cartão adicional, você vai clicar aqui e vai solicitar o seu cartão adicional. Para saber qual é o limite do cartão, você clica em cartão adicional. E na opção gostaria que seu cartão adicional não tivesse limite de crédito para estabelecido. Então, nessa parte aqui, quando você colocar que você gostaria ou não gostaria, eu estou mandando para vocês aqui a tela, você coloca aqui não e aí ele vai abrir para você aqui o limite do cartão disponível, tá? Então, no caso meu, disponível não, o limite que eles me deram é de 8 mil reais, tá? Então, vocês estão vendo aí, o limite que eles me deram foi de 8 mil reais. Então, teoricamente, o cartão adicional tem 8 mil, o seu cartão, o limite é 8 mil reais, porque o limite é compartilhado, tá? Aí tem o token, um token da web para você gerar ali para entrar pela internet, habilitar o uso no exterior, caso você queira viajar fora do Brasil, e também perda e roubo do cartão, é aqui que você vai fazer. Deveria ter bloqueio do cartão para deixar bloqueado, né? Para ter maior segurança para a gente, mas o Santa Leia não fez isso ainda. E aí vocês estão vendo aí um real, o Amazon.com, Amazon.com, dia 4, né? Tentaram, dia 4, não, tentaram usar uma compra dia 28 de dezembro, no horário noturno, de um real para dar o golpe, né? Na Amazon, através do cartão American Express, mas rapidamente eu cancelei o cartão. Quando eu recebi a mensagem aqui, eu já esparei cancelamento urgente desse cartão, tá? E aí comigo não tive nenhum problema. Então, essas são as possibilidades aqui de informações no aplicativo. E no menu tem lá o cartão, American Express, alterar vencimento, consultar senha, desbloqueio do cartão, habilitar no interior e perder roubo do cartão. Então, são as funções que o American Express Gold tem para você do Santander. Está aí para vocês um box aí do nosso cartão American Express Gold Card do Santander, através do Santander. Esse cartão eu solicitei na época que estava começando a pedir o cartão. E por incrível que pareça, eles deixaram com o cartão vitalício para mim, sem anuidade para sempre, tá? Agora, quer saber mais benefícios desse cartão? Vamos entrar no site, então, que eu acabei de falar para vocês. Aí ele abre realmente a página que eu estou mostrando para vocês. A página aí realmente você pode solicitar o cartão. E aí eu vou falar para vocês os benefícios que o cartão tem. Veja na tela do vídeo. O cartão é sem limite pré-estabelecido, mas eu mostrei para vocês como que você encontra o limite. Tecnologia por aproximação com Taclis. Pontos que nunca inspiram no programa Recompensas. 1.2 pontos Membership Rewards a cada dólar gasto. Acesso em parceiros exclusivos do programa Membership Rewards pelo Esfera. Aproveite benefício exclusivo durante sua viagem. Encontre reservas na VIP, no aeroporto, através do Lounge Bud. Ofertas exclusivas em restaurantes, mercados, lojas, compras. Em benefícios como viagens, desconto 15% em aluguéis de carro pela Hertz. No Sixte com Gold Sixte Card, você tem direito a diversos benefícios exclusivos, como até 10% de desconto em aluguéis. Balcão de atendimento exclusivo. Acesso gratuito ao estacionamento. Upgrade sem custo. Pontos bônus em programas de participantes. Serviços de motoristas adicionais sem custo para aluguel realizado nos Estados Unidos. Ganhe um presente no seu aniversário pela Hertz. Acesse a sala VIP através do Lounge Bud. Com mais de 100 salas VIP espalhadas em 58 países. Faça o download do aplicativo Lounge Bud. Visite o loungebud.com.br loungebud.com e compre seu acesso à sala VIP por 25 dólares, tá? O cartão você vai pagar 25 dólares. No Membership Rewards, aqui ele mostra as informações, mas o Amex Santander, ele joga para o Esfera, tá? E seguro de despesas médicas. Aqui tem os valores e tal. Serviço de consulta médica virtual. Segundo de acidentes em viagem. Inconveniência de viagem. Translado médico. Remoção médica. Translado de corpo. Repatriação funerária. Regresso sanitário. Repatriação médica. Seguro de aluguel de carro. Até o valor de 50 mil dólares. Assistência referencial em viagem. Proteção de compra. E os demais benefícios do Amex através da cobertura da seguradora da Amex aqui, tá ok? A Polix Corretora, tá ok? Então são os benefícios que o Gold Card Santander tem. Vários benefícios top aí pra vocês também. E o bom é que os pontos nunca expiram e a pontuação é 1.2 por dólar gasto. Anuidade vitalícia. Assim, anuidade pra sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No inbox, aqui e o manual completo deste cartão. America Express Gold Card. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso queira pedir esse link, clique aqui nesse link do nosso blog. Vou deixar aqui em cima a nossa página de informações do YouTube. Você clica aqui. O Danilo tá mostrando pra vocês como que faz. Clique aqui. Tem lá o link do blog. Clique no blog. E vai abrir a página pra você solicitar o cartão America Express Gold do Santander ou Platino Card. Vamos para os abraços, então? Dom Moreno Romero, um grande abraço. Fabrício Silva, um grande abraço. Paiva Júnior, um grande abraço. Guilherme Andrade, um grande abraço. Maurício Filho, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.